Eita, a metralha dos baile, só mandelão Vai, vai, vai Oi DJ Alacenica, ele é envolvidão JMU Junior é os menor da facção Ela quer sentar, ela quer sarrar Vai, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau dos ladrão Ela quer sentar, ela quer sarrar Vai, no pau dos ladrão Quer fumar do meu baseado Quer beber do meu copão Quer fumar do meu baseado Quer beber do meu copão Vamos pro beco do cigajo Ele vem no babão Ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar Vai, no pau dos ladrão Fui com você, eu topo tudo Chama até de minha vida Mas piro é uma novidade Eu só quero, só perseguindo Alacenica tá mandando Então se ligar no papo, pois eu só quero ver boceta Só quero virrapos, eu só quero ver boceta Olhou, me poquerou, o Alacete dá o trato E não vai se acostumando, vai se acostumando O Alacenica é o Cria que geral tá copiando Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alacenica é o Cria É o Cria que vocês copiam O Alacenica, ele é envolvidão JM e o Juninho é os menor da facção Ela quer sentar, ela quer sarrar Vai no pau, no pau, no pau, no pau, no pau dos ladrão Ela quer sentar, ela quer sarrar Vai no pau dos ladrão Quer fumar do meu baseado, quer beber do meu copão Quer fumar do meu baseado, quer beber do meu copão Vamos pro beco do ciga, joelho e vem do papão Ela quer sentar, vai no pau dos ladrão Quer sentar, 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 vai no pau dos ladrão Oi com você eu topo tudo Chamo até de minha vida Mas piranha na verdade Eu só quero saber seguir Do Alacenica tá mandando Então se liga no papo Eu só quero ver buceta Só quero ver rabos Eu só quero ver buceta, pô Só quero ver rabo Olhou, me poquerou O Alacenica te dá o trato Eu só quero ver buceta Só quero ver rabos Só quero ver rabos Eu só quero ver buceta, pô Só quero ver rabos Eu só quero ver buceta, pô Só quero ver rabo E não vai se acostumando Vai se acostumando O Alacenica é o cria Que geral tá copiando E não vai se acostumando